Distribuição Graça Filmes Eu tinha tudo, e não estou falando sobre bens materiais. Estou falando do que verdadeiramente importa nesta vida. Votos de amor. Mas joguei tudo fora. E para quê? Versão brasileira Lex. Eu não precisava pedir por mais, mas foi isso que aconteceu. Inspirado numa história real. E foi exatamente o que eu tive. Mais do que minha alma pôde suportar. But there's someone who knows I'll do what you say You say I'll do what you say Bring me back home Stranded in a lower place My trust in you is the better case You know what is right for me All my mistakes have brought me down I can make it alone and sound Your wonderful grace is always found Your son who knows I'll do what you say You say I'll do what you say Bring me back home Me lembro como se fosse ontem A beleza dela me deixou sem fôlego E seu amor consumiu cada parte de mim Eu, Amber Aceito você, Doug Pra ser meu marido Meu companheiro E o meu verdadeiro amor E eu prometo valorizar a nossa união E te amar cada dia Mais do que o dia anterior Eu prometo confiar E te respeitar E rir E chorar com você E amá-lo Fielmente nos maus E nos bons Momentos Sem importar os obstáculos Que enfrentemos Eu lhe dou A minha mão O meu coração E o meu amor Deste dia em diante Enquanto nós dois Vivirmos Eu, Doug Aceito você, Amber Para ser a minha esposa Minha amiga E meu amor Deste dia em diante Na presença de nossas famílias E amigos Eu lhe ofereço Este solene voto E assim Para ser o seu fiel parceiro Na doença e na saúde Na riqueza e na pobreza Nos bons momentos E nos maus E na alegria E na tristeza Eu prometo te amar Incondicionalmente Prometo rir com você Prometo chorar com você E te amar Enquanto nós dois vivemos Podem trocar as alianças Pelo poder investido em mim Eu vos declaro marido E mulher Pode beijar Parabéns, felicidades Felicidades Meu mundo parecia com os dos livros de história Éramos imbatíveis A eternidade era nossa Esse foi o começo De uma coisa bonita E em retrospecto O fim da nossa inocência Aquele foi Um dia mágico Recém-casados Como Um conto de fata se realizando É algo que eu Sempre havia sonhado Desde que eu era garotinha Ter o meu Cavaleiro de armadura reluzente Me carregando Desde a igreja Até seu cavalo E me levando embora Ela nunca vacilou os votos Que ela fez pra mim No dia do nosso casamento Quem me dera Que eu pudesse dizer o mesmo Não a valorizei Estava cego Pela luxúria e ganância É tudo É tudo Uma miragem A grama nunca É mais verde Do outro lado Só é verde Onde você molha É o que ela Costumava me dizer Eu nunca escutei Mas agora eu escuto Alto e claro Não vá Não É melhor voltar ao trabalho Tire o dia de fogo Não posso Alguém tem que pagar por este lugar O amor não sai barato Não Mas eu valho a pena Sim Você vale Por que não tira O mês todo De férias Vai pra Paris É tão bom pra mim Mas tô cansada De esperar Quando vai contar pra ela Hoje à noite Hoje à noite Já tava na hora Eu sinto pena dela Ela nem sabe o que vai acontecer Eu não sinto pena dela Mas deveria Você ganhou Não era uma competição Não Ela não teve uma chance Depois que eu te conheci Olha Eu te salvei De uma vida Entediante Verdade Verdade E te agradeço Mesmo horário amanhã? Vou tentar chegar mais cedo Vamos celebrar Tenho que voltar para o trabalho Ei, mãe Oi, querida Papai, vim jantar em casa? Ele acabou de ligar Já tá a caminho Me ajuda a colocar a mesa? Claro Ótimo E use o da China É uma noite especial? Eu só quero agradar o seu pai Ele tem trabalhado até tarde Todas as noites Será que ele vai ao meu torneio de karatê Neste fim de semana? Oh, tomara Eu sei o quanto significa pra você É o campeonato estadual Eu sei E estamos orgulhosos Obrigada Eu não gostava mais de ir pra casa Eu sei que isso soa terrível Mas é verdade Eu ia pra um lugar onde as únicas coisas verdadeiras da minha vida eram as mentiras Estranho como isso funciona Quando o que tá fazendo é errado Até ver minha filha era difícil Eu a adorava Mas Me vinha um sentimento de culpa só de ver o rosto dela Pai Oi, querida Como foi seu dia? Melhor agora O meu também Desculpa Eu deveria ter ligado Fiquei preso Ei, você Amanhã tem aula já pra cama Tá Pai, você vai ao meu torneio de karatê neste fim de semana? Não perderia por nada neste mundo Sim Te amo Também te amo, querida Boa noite, pai Que bom que está em casa Eu vou esquentar o seu jantar Tá Obrigado pelo jantar É um prazer Você não está comendo muito Quer comer alguma outra coisa? Não, tá ótimo Eu não sei bem como estão as vagens Na semana passada elas me pareceram, sei lá, melhores Você está bem? Amber, olha, eu... Eu não aguento mais Mais do que está falando De nós Nosso casamento Mas assim, então, de repente Amber Você é uma boa pessoa Simplesmente não estou feliz Sinto como se estivéssemos distantes Querendo coisas diferentes em nossas vidas Eu não quero mais Não quer mais? Tem mais do que isso Muito mais Entendo Isso não é um pouco de clichê? O quê? Qual é, Doug? Eu não sou burra As roupas novas O carro chamativo E os tais trabalhos Até tarde da noite Eu não acredito nisso É difícil para dizer, Amber Mas não te amo mais Sinto muito Sente muito? Sério? Já parou para pensar Por um momento Em como isso vai afetar a Izzy? Claro que pensei Izzy é minha filha Eu amo a Izzy Claro É só a mim Que você não ama mais Não dá para tirar da minha cabeça O olhar dela de desapontamento Acho que estar no inferno É como Quando se lembra do rosto de alguém que você ama E a dor que lhe causou Nem sempre foi assim Eu tinha caráter Você deveria ter visto ela no nosso primeiro encontro Era linda Tive amor por ela No momento em que a vi Posso ajudá-lo? É, estou aqui para pegar a Amy para o... Vale? E você é? Seu nome é É? Doug Doug, esse é o meu nome E? É É Eu É Eu vim aqui levar a Amy para o baile As meninas pedem para os meninos Eu achei que ela tivesse mencionado E mencionou Estava esperando alguém bem diferente É Não, não Sou só eu Seja Agradável Estou sendo agradável Uau Você está linda Obrigada Traga ela para casa às onze Senão eu saio caçando por você E não vai querer isso Sim É onze em ponto O senhor tem a minha palavra Vamos ver Olha só para eles Que lindo casal Não acha? Eles não são um casal É um encontro Apenas isso É um primeiro encontro E provavelmente é o último dela Com ele, quero dizer E nem pense na primeira base Robert Ah, é É Eu nem sei o que é isso Mas eu Eu prometo que não vou pensar nisso Senhor Você é bom Sabe muito bem o que dizer, não é? Mas não é mais esperto que uma raposa Estive no galinheiro, garoto Olha, eu realmente não sei o que é Mas eu prometo não pensar nisso Senhor Mantenha suas mãos longe da minha filha Robert O tempo está passando Quero uma foto bem grande de vocês Vamos Até logo Cara simpático Vai ver que ele é um doce Depois que conhecê-lo melhor Aposto que sim Não gosto dele Robert, você nem o conhece Ele parece ser realmente um bom rapaz Olha só Ele é um cavaleiro Está abrindo a porta do carro para ela Tá bom Vou tentar colocar isso Sem espetar você Ok Au Eu fiz isso para você Não é grande coisa, não é? Eu achei lindo Obrigada Perfeito Obrigado Eu, na verdade, nunca usei um desses antes Bom, você está muito bonito Seus pais estão nos vendo na janela É melhor a gente ir É, vamos O que eu não daria para voltar no tempo E compartilhar aquele momento com você de novo Nós Éramos tão inocentes E você Ah, você Estava tão bonito Tão encantador Eu acho que é seguro dizer que eu Estava apaixonada por você desde o início Contou para ela? Contei E o que ela disse? Você está bem? É que nunca Tinha ouvido ela chorar assim antes Foi difícil para mim Por que não fez as malas E foi embora Porque não queria fazer uma grande cena com minha filha Vou pegar minhas coisas nos próximos dias Pode ficar comigo Até acharmos um lugar só nosso Você me ouviu? Sim Eu sabia que ela queria descobrir o que aconteceu com o nosso casamento Mas dificilmente poderia dar a ela uma resposta satisfatória Ela tinha perdido meu coração para outra Eu Não a amava mais Eu só tinha pena Foi o que pensei na época Eu vou pegar Como está a Izzy? Ela esperou por você de novo Vou falar com ela daqui a pouco Lamento que tenha que ser feito bem agora Mas tem que ser feito Preciso que assine os papéis Está mais do que justo Você fica com a casa Seu carro Metade do dinheiro que está no banco Você e nossa filha Vão ficar bem Eu prometo Car service Desculpa o atraso Tudo bem Você está bem? Você está bem? Estou Ok Já pediu? Não, estava esperando você chegar Perfeito Você deu uma olhada nos papéis? Sim, sim Parece uma boa escola Não, sobre a licença do casamento Ah, eu não consegui dar uma olhada nisso ainda Bom Como assim, bom? Não importa Você está estranho? O que está acontecendo? Eu acho Que Talvez nós sejamos jovens demais Para estar pensando em casamento É É É só isso que estamos conversando Neste um ano, Ember Eu sei Só que Eu sinto que nós precisamos de tempo Para pensar mais, sabe? E aí a gente conversa sobre isso Depois da faculdade Está terminando comigo? Não disse isso O que está dizendo? Que talvez A gente devesse conhecer outras pessoas Olha, Doug A eternidade é muito tempo mesmo Não acredito Eu só queria um hambúrguer Olha Isso não é permanente Isso não é uma coisa permanente Eu só tenho que ter certeza Eu sei o que eu quero Achei que também soubesse Você é a última pessoa Que eu desejaria magoar Me desculpa Isso é coisa do seu pai, não é? Não Sim, é Ele nunca gostou de mim Desde o primeiro dia Ele é só um pai superprotetor Eu sou a única filha dele Ele acha que nunca vou te dar o conforto que merece Porque ele é rico e eu sou pobre Não Ele só pensa O que? Ele pensa o que? Ele pensa que eu estou muito abaixo da sua preciosa filha? Porque eu cresci em um orfanato? Porque eu não conheço os meus verdadeiros pais e nunca tive uma família? E daí? Não tenho culpa de não ter nascido em peço de ouro Sim, a vida é dura Mas e daí? Eu vou provar que ele estava errado Eu vou ter sucesso E vou ser um ótimo marido para você um dia Agora vai Faça o que tem que fazer Saia com centenas de caras Ninguém vai te amar tanto quanto eu Eu vou te esperar, Amber Não importa o tempo que leve Porque eu sei que você vai ser minha esposa Deve ter sido difícil para você na época Do que é que você está falando? Quando éramos jovens No restaurante Eu disse que queria ver outras pessoas Você estava certo Não era o que eu queria Meu pai estava Me pressionando Lamento ter feito você passar por tudo aquilo Nada disso importa mais Importa para mim Escuta Não torne isso mais difícil do que tem que ser Assine os papéis Não me pressionando Não, não me pressionando Não me pressionando Coloque mesmo ח milliards Eze? Sim. Desculpe se acordei. Estava acordada. Estava esperando você chegar em casa. Tive que trabalhar até tarde. É sempre assim. Não fique mais em casa. E como é que está na escola? Está com notas altas? Sempre. Essa é a minha menina. Bom, tem que levantar cedo. Descansa. Pai... Por que a mamãe está chorando o dia inteiro? Não sei, Eze. Mas não quero discutir isso agora. Você magoou ela, não é? Sua mãe falou alguma coisa? Não. Os pais dos meus amigos parecem se divorciaram ultimamente. E eu não quero que isso venha acontecer com você, mamãe. Tudo o que importa é que você saiba que tanto sua mãe como eu amamos muito você. E que isso nunca vai mudar. Tá bom? Agora... descansa. As crianças podem sentir coisas. Elas são muito mais intuitivas do que achamos que sejam. Vou ter que viver com tudo isso. Com toda a culpa. Toda a vergonha. Esse peso. Então ela rasgou ao meio. Sim. Ela não pode fazer isso, pode? Ela pode, ela fez. O que você vai fazer a respeito? Me imprimi outro amanhã e dá pra ela. Ela vai querer tirar tudo o que puder de você. Olha, não quero ter esse sentimento que ela fará tudo por dinheiro ou por pouso. Não seja tão ingênua. Claro que é. Ela está planejando alguma coisa, eu sei. Ela só quer lidar com isso. Eu tirei o mundo dela. Essa mulher não é nenhuma santa. Ela quer seu dinheiro. Ela quer a família dela. Por que está defendendo ela? Não é o que estou fazendo. Sim, é sim. Você está tendo dúvidas? Não. Você sabe que passamos por isso antes. Ainda tem sentimentos por ela? Não. Você acha que sou algum tipo de monstro? Não, eu não disse isso. Não foi você que teve que olhar sua filha no olho e tentar explicar tudo pra ela? Ok. Eu sei que isso é difícil pra você por causa da sua filha. Mas escuta. Mesmo ela não ia querer você num casamento infeliz. Ela vai entender isso algum dia. Desculpa, vai, se eu pareci insensível. Mas eu também tenho sentimentos. Tudo vai se resolver logo. Vamos. Vamos. Sente aqui. Isso vai acabar logo. E vamos viver você e eu. A sua filha vai vir nos ver quando ela quiser. E todo mundo vai ficar feliz no final. As vezes as pessoas aparecem em nossa vida. E... No início parecem uma coisa. Mas no fundo... É outra. Como um lobo na pele de cordeiro. Essas pessoas podem magoar você. E mais importante, elas podem magoar a pessoa que você ama. Parece que... As famílias... Tendem... A ser destruídas mais agora do que nunca. E sem Deus na nossa vida, nós não temos nada. Temos que nos voltar para Ele. Com frequência. Temos que nos proteger um ao outro. Se nós... Nos segurarmos nessa crença. E nos voltarmos um para o outro. Nada vai nos separar. Doug! Dá para você esperar um minuto? Sabia que isso seria uma má ideia. Eu confiei em você. Por favor, se acalme. Entra de novo. Por quê? Para ouvir seu pai me denegre mais uma vez? Não. Não vai ser desse jeito. Vai ser exatamente assim. Você sabia que Ele faria isso? Escuta, Ele não quis dizer nada daquilo, tá? As pessoas ricas... Dizem coisas estranhas às vezes e... Pare de justificar o que Ele disse. Ele me chamou de fracassado. Não. Ele errou em te fazer todas aquelas perguntas. Eu só estou dizendo que nenhuma daquelas perguntas deveria afetar você. Tem muita coisa que não sabe sobre mim, Amber. Você não sabe como é ser expulso de todos os lares adotivos por um abusivo bêbado. Não sabe como é pegar comida nas latas de lixo e implorar por comida nas ruas. Mas... Na época da escola havia noites que eu... Eu dormia na rua com os vagabundos. Por que você nunca... Disse nada? Não importa mais. Eu não vou posar de vítima. Eu sou um sobrevivente. Dadas as circunstâncias, o ensino médio é o melhor que eu possa arcar. Mas eu entendi. Eu não sou bom para a filhinha do papai. Isso não é verdade. Você me tratou melhor do que qualquer outra pessoa, Doug. Você é a única pessoa que já lutou por mim. Por favor, não para de lutar. Eu não quero perder você só porque o meu pai tem a cabeça fechada. Eu viveria num barraco com você se precisasse. Me deixa na sua vida. Eu não vou te magoar. Eu não posso. Doug... Você pode confiar em mim. Escuta, eu nunca... Nunca vou a lugar nenhum. Tá bom? Vamos começar nossa própria vida juntos. Você tinha um caráter único. Mesmo tão jovem, passou por tanta coisa, mais que a maioria. Sabia que, eventualmente, meu pai teria grande respeito por você. E aquela noite... Tudo mudou. Porque eu estava prestes a lutar por alguém que eu amava. Você. Não sei se você sabia... Que ela me colocou na faculdade. Trabalhava em dois empregos e nunca reclamou. Eu não teria feito nada sem ela. O que não vou ter são esses momentos novamente com ela. O que é isso? Senti a sua falta. Qual é uma ocasião especial? Eu só quero saber o quanto sou grato por me ajudar. Quer dizer... Nos ajudar... Chegar na faculdade. Estamos quase lá. Somos uma equipe. Sim. Está com fome? Morrendo. Você quer um pouco dessa bebida genérica, muito, muito rara, de 1993? Eu adoraria. Ok. Para você. E para mim. E um brinde... Ao... Para sempre. Para sempre. O jantar... Está servido. Macarrão instantâneo com fatias de cachorro quente e dejor. Meu favorito. Eu pensei que aquele... Filé mignon com aspargos e molho holandês era o seu favorito. Não importa o que nós comemos. Desde que eu esteja com você. Vamos comer. Obrigada. De nada. Eu não sei o que eu faria sem você. Você nunca vai descobrir. Um segundo. Me concede esta dança? Claro. Me concede esta dança? Claro. ou... Se inscreva... heart Marcha vou começar a ver... Fronta... Pra onde você Go videocic backwards... Às vezes, achamos que nosso amor está consolidado e deixamos de fazer as pequenas coisas que fez acender aquela faísca. Assim como uma planta precisa de luz solar e água para viver, uma relação precisa de amor constante e nutrientes, e assim não morre. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o dinheiro, esta casa, o carro, é tudo seu. Isso é um absurdo. Você tem que sobreviver. Assine estes papéis. Em trinta dias. Não. Agora. Depois do aniversário da nossa filha. Trinta dias. Trinta dias. Mas depois disso, você assina estes papéis. Tenha a minha palavra. Entendi perfeitamente o que ela fez. Tudo bem, o mês é bem razoável. Mas as palavras que saíram da boca dela, eu achei que tinha enlouquecido. Tem mais, uma outra coisa. O quê? Lembra do dia do casamento que você me carregou da igreja até a limusine? Sim. Claro que me lembro. Quero aquilo de novo. Você não está batendo bem. Todos os dias. Nos próximos trinta dias. Fará como no dia do nosso casamento. Vai me carregar deste quarto até a porta quando for trabalhar. Amber. Isso é idiotice. Procure entender o que está acontecendo. O nosso casamento acabou. Essa coisa que planejou e nada que fizer, vai me fazer mudar. Eu vou ficar aqui, neste casamento, por trinta dias. Mas... Só isso. Não vou te carregar até a porta. Eu te dei os melhores anos da minha vida. Mantive meus votos para você e para Deus. Eu atendi todas as suas necessidades. Amei você de todo o meu coração. Não pode fazer só isso. Não me faça implorar. Eu vou te levar até a porta. E aí, então, você vai assinar os papéis. E ponto final. Sem mais e sem menos. Isso é tudo o que eu quero. Tá. Já estou atrasado. Vamos, vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos fazer isso. Vamos começar isso hoje. Tá. Sentia que era um cruel desperdício de tempo. Um dos momentos mais embaraçosos da minha vida. Minha mulher... Tinha se tornado uma estranha em meus braços. Intimidade e toque. São as coisas que mantêm as pessoas por muito tempo. E é o que elas precisam. E é o que... separa os outros relacionamentos em nossas vidas. O que está acontecendo? Sua mãe e eu estamos só nos divertindo. Não falem para ela sobre o divórcio, por favor. Tenho que ir trabalhar. Tchau, fofinha. Tchau. Te amo. Te vejo hoje à noite. Gostei de ver o papai carregando você. É, eu também, também gostei. Você sabe o quanto eu amo você? Sim. Sabe? Uhum. Nunca se esqueça disso. Não irei. Tá bom. Por que você está chorando? Oh, são lágrimas de felicidade. Tá tudo bem. Amo você. Amo você. Até mais tarde. Tchau, tchau. Até. Tchau. Devia ter visto a cara da minha filha. Parecia que estávamos nos vivendo um conto de fadas. Trinta dias. Sim. E você aceitou? O que eu poderia fazer? Ela me fez sentir culpado. Você deveria ter dito não. Essa mulher é louca. Ela precisa ser internada. Eu odeio ela por isso. Só vai devastar ainda mais minha filha quando descobri a verdade sobre o divórcio. Eu não podia encarar a verdade. Quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que é errado lá no fundo tem que ter alguém para culpar além de si mesmo. Eu... 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 Vamos lá? Vamos fazer isso. Tá bom. Podia sentir a fragrância da blusa dela. Não. E percebi que fazia muito tempo que não a notava. Não olhava atentamente. Ela não era mais jovem. Sim, tinha... Tinha estas rugas no rosto dela. Nosso casamento tinha causado marcas nela. Por um minuto pensei... O que tinha feito para ela. Doc? Doc? Algum problema? Não, eu... O quê? Tenho que trabalhar. Claro. Uau! Dois dias seguidos. Foi assim que eu levei sua mãe para o carro depois que a gente se casou. Eu pensei que... Pensa o quê? Pensamos que seria divertido comemorar o mês inteiro. Seu aniversário está chegando e o nosso 25º ano de casamento também se aproxima. Quero um casamento como o de vocês quando chegar a hora. Queremos isso para você também, filha. Odeio sair correndo, mas tenho que ir. Amo vocês. O que aconteceu com você? Está agindo diferente. Carregar minha mulher até a porta está começando a me incomodar. A nossa filha estava esperando lá... Com grande expectativa. Então coloca um fim nisso. Não posso permitir para ela. Quebra sua promessa. Não faça isso por causa da sua filha. Isso não me agrada. É... É só por 30 dias. Então você está me dizendo que vai pegar ela no colo e ficar perto dela. E carregá-la do quarto até a porta da frente, como se ela fosse uma princesa por mais 28 dias? Está fazendo isso. Parecia romântico e não é. É chato. Não precisa se preocupar. De alguma forma, no meio do caminho, parei de tentar fazer as coisas serem especiais. Não valia a pena. Eu era o problema. Não ela. Em poucos dias eu senti que estava mudando de volta. E ao mesmo tempo eu... Não sabia por quê. Obrigada pelo café. De nada, querida. Fiz o seu bacon crocante do jeito que você gosta. É perfeito. Bom, eu fiz para sua mãe. Vou ver onde ela está. Amber? Eu já estou indo. Fiz o café da manhã para você. Eu não estou com fome agora. Eu como mais tarde. Obrigada. Tudo bem. Olha... Eu te espero aqui fora. Tenho que ir para o trabalho logo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Éramos tão jovens. Éramos mesmo tão jovens. Você está bem? Estou. Estou bem. É que eu não dormi muito bem. Estou meio cansada hoje. Eu vou ficar bem. Está tudo bem. Está. E aí? Pronta? Estou sim. Está cheirosa? Obrigada. E obrigada por fazer isso. Não precisa agradecer. Eu quero. Sei que está fazendo isso pela Izzy. Tudo bem. Pela Izzy. Eu percebi naquele momento que tinha decepcionado ela da forma mais cruel que eu poderia. Tinha colocado uma barreira entre nós. Mas no... Terceiro... Ou quarto dia... Quando... Quando... A coloquei nos braços... Comecei a sentir coisas que eu não... Que fazia muito tempo que eu não... Sentia. E... A barreira começou a cair. Oi? Fiz seu lanche. Olha isso. Nossa. Obrigado. É manteiga de amendoim, geléia e batata. É o meu favorito. Me ensinou a fazer. Agora é o meu favorito. Faz tempo que eu não faço pra você. Tudo bem. É a minha vez. Tudo bem, pai? Sim. Sim, eu estou bem. Vejo vocês duas à noite, tá? Eu te amo. Eu... Eu volto pra jantar em casa. Que bom. Nos vemos então. O maior presente... Que um pai pode dar a seus filhos... É amar a mãe deles. E eu acredito nisso. À medida que os dias se tornaram semanas... Me senti... Mudando por dentro. Não só... Emocionalmente, mas... Fisicamente... Espiritualmente... E até mesmo mentalmente. E até comecei a orar. Voltei à igreja. Mas aí aconteceu o seguinte... Todo mundo... Uma parte importante da minha vida que eu tinha... De alguma forma... Jogado pra escanteio... E eu não tinha percebido... Até agora... Todas as pequenas coisas que se juntam... Fazem uma grande diferença em nossas vidas. Ele está acima de seu constrangimento. Ele está acima de seu medo. Está acima da sua luxúria. Está acima das suas traições. Mentiras dos roubos. Alguém aqui consegue ouvir o que eu digo? Você tem vontade? Eu me encontrei vindo pra casa mais cedo do trabalho... Só pra estar com a minha família. Minha cabeça começou a clarear. Meus pensamentos... Parecem alinhados com aquilo... Que é mais importante pra minha vida. Deus... E a família. Comecei a me ver todas as manhãs com a minha esposa... E não com outra mulher. Embora... Não disse pra ela sobre isso. Também notei que ficou mais fácil... Carregá-la à medida que o mês ia passando. Talvez minha... Malhação tenha me deixado mais forte. O que está fazendo? Comendo o sanduíche que minha filha fez. Tem algum problema? Não. Toma. Experimenta, é bom. Não, obrigada. Tudo bem. Você não sabe o que está perdendo. O que há de errado com você? Não tem nada de errado. Só comendo um sanduíche. Só isso. Você está muito distante, ultimamente. Não me toca há semanas. Estou cansado. Não consegue dormir à noite? É, não consigo. Ela te mantém acordado? Não. Então, o que estão fazendo? Eu quero saber. Me responde! A gente não está fazendo nada. Só não consigo dormir. Eu não sou estúpida, Doug. Eu sinto o perfume dela em todo o seu corpo. Tudo bem. Talvez ela esteja exagerando quando passa perfume e fique impregnado no meu terno quando carrego ela até a porta. Por favor, ela está tentando seduzir você. Tem mais coisa rolando aqui do que está me dizendo? Não está acontecendo nada, Crystal. Não acredito em você. Não está acontecendo nada. É nela que eu não confio. Olha, ela só está tentando manter a família dela unida. É a mesma coisa que qualquer ser humano decente tentaria fazer. Então, vamos pôr um fim nisso. E você pode voltar para sua vidinha chata e para a entediante da sua esposa. Acontece que não é o que eu quero. É melhor descobrir logo o que você quer fazer, porque eu não vou bancar a amante. Aonde você está indo, Doug? Eu vou para o trabalho. Desde quando? Nunca entra antes do meio-dia. Desde que meu negócio está caindo. Te ligo mais tarde. É gostoso aqui. É. Você sempre me trazia aqui nas férias de inverno. Costumávamos vir aqui o tempo todo. Por que paramos? Eu não sei. Deve ser culpa minha. Você está bem? Sim. Só estou... Pegando um pouco de ar fresco. Está certo. Ela é bonita. Ela te faz feliz. Ela é bonita. Não. Ela não me faz feliz. Então, por que? Tenho me perguntado a mesma coisa estas últimas três semanas e não tenho resposta. Desculpa. Não diga nada. Não até ter certeza que é o que quero fazer. Obrigada por me trazer aqui. Eu queria abrir meu coração para ela bem ali. Mas ela... Sabia que eu não estava pronto. Não era o momento certo. É. Naquela hora seria mais... Para mim, me aliviar... Da minha culpa do que... Dizer... O quanto eu queria ela de volta. E o quanto arrependido eu estava. Espera. Deixa eu te ajudar com isso. Eu percebi... Que ela tinha ficado muito magra. Que era a razão pela qual eu podia carregar ela tão facilmente. Eu te amo, Ember. Eu amo você. Sabe que dia é hoje? Sim, eu sei. Eu preciso resolver uma coisa... E depois eu volto. Ok. Eu sabia que Isabel amava... Me ver segurar a mãe dela nos meus braços. Carregá-la todas as manhãs... E se tornou... Uma parte essencial da vida dela. Nossas crianças são mais... Conscientes de nossas vidas. Por nossas ações... Do que... Achamos que são. Por que não vi isso mais claramente... Quando mais importava? Olha quem está aqui. Está pronta? Sim. Pronta... Para quê? Ele vai me levar para a escola. Que legal. Bom, então vamos. Tchau, querida. Tchau, mãe. Tchau, filha. Podemos ir com o teto aberto? Mas é claro. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. O que eu queria fazer. Você deve estar doente. Não, eu me sinto bem. E pensando claramente. Não, ela está colocando... Sentimento de culpa em você. Ela está usando sua filha... Para consertar um casamento morto. Não é sobre nossa filha. Tá, então o que é? Isso. Tudo isso. Errado. Foi errado desde o início. Ah, não venha com um sermão para cima de mim. Assumo toda a responsabilidade. Você está me culpando. Culpo a mim mesmo. Seu casamento está morto, chato e monótono. Ficou chato e monótono. Por que eu não valorizei mais os detalhes de nossa vida? Não porque não nos amamos mais. O que você está dizendo? Estou dizendo que nunca te amei. Isso foi um erro. Eu... Um vício doente. Eu sempre vou ter que viver com a culpa do que fiz com a minha família. E a vergonha que fiz eles passarem. E se você tiver algum tipo de remorso, você ajoelharia como eu fiz e imploraria a Deus pelo perdão. Eu amo minha esposa. E se ela me quiser de volta, não vou me divorciar dela. Você e eu acabamos. É, acabamos. Tenha uma boa vida. Vá para o inferno. Talvez eu vá. Finalmente vi como ela era de verdade. Foi como olhar para os olhos do diabo. Por outro lado... Podia ver a beleza... E... A ternura dos votos de amor que eu tinha feito com minha esposa. Meu casamento era tudo de bom que eu tinha. Como eu poderia abusar do dom mais precioso que me foi dado... Nesta vida. Por que eu não vi isso antes? Quisera voltar no tempo e mudar tudo. Mas não posso. Oi. Oi. É... Preciso... De uma dúzia das rosas mais bonitas com haste longa que você tem. É... Como aquelas ali. São lindas. Pois você veio ao lugar certo. Quem é a sortuda? É... Minha esposa. Aniversário, eu presumo, né? Não. Eu... Só quero dizer o quanto eu a amo. Hum... Você quer escrever no cartão alguma coisa? Eu tô tremendo. Pode escrever? Ah, claro que eu escrevo. O... O que gostaria? Hum... Minha... Querida... Amber... Eu sei... Que não... Mereço... Não... Mas espero... Não... Eu oro... Pra... Que em seu coração você... Possa me perdoar. E prometo... Amber... Que vou te carregar... Até a porta... Da frente... Pelo resto dos dias de nossas vidas... Amber... Ou até a eternidade... Se os céus... Permitirem... Amber... Te amo pra sempre... Doug... Amber... 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 Amor. 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 Sabe, eu acredito que temos que fazer escolhas, mas creio que no final você só pode esperar ter aprendido a perdoar e, com sorte, ter feito do mundo um lugar melhor. Meu mundo foi abençoado por causa de vocês dois. Eu amo tanto vocês, que dói muito. E é um amor que não desvanece, não vai embora. Então, que sirva de âncora quando tudo parece difícil. Eu amo vocês dois. Com tudo o que eu sou. Eu amo vocês. Não há nada que eu possa dizer ou fazer para trazê-la de volta. Não há nada que eu possa dizer para ser perdoado. A Amber te perdoou há muito tempo, Doug. Eu sei, em meu coração, que o Senhor está esperando com os braços abertos para perdoá-lo. Também você só precisa aprender a se perdoar. Às vezes, essa é a parte mais difícil. Seu coração partido e tristeza são evidentes. E isso é tudo que o Salvador Jesus Cristo nos pede. Depende de você alcançar Ele. A Amber veio até mim em confidência. Quando ela descobriu que era terminal. E me pediu para entregar a você e sua filha essas cartas. Eu espero que ache nelas as respostas que procura. Eu vou falar com Isabel por alguns minutos e te dar um tempo. Meu querido Doug, queria que estivesse lendo estas cartas sob diferentes circunstâncias. Mas há algumas coisas que eu quero que saiba. A vida é curta e é tão frágil. Nunca sabemos quando é nossa hora de ser chamado para casa. Eu só posso imaginar como isto é difícil para você e a nossa Isabel. Eu queria te contar sobre a minha doença. Mas ela surgiu de repente. E eu senti que esta era a maneira certa. Eu quero que você saiba que eu completamente e incondicionalmente perdoo você. Tudo o que importa agora é que você fez a escolha certa e você voltou para casa. Meu pai vai ficar bem? Ele vai ficar bem. E você também. Ele só precisa de um tempo para si mesmo. Ele está descobrindo algumas coisas que são importantes para ele. Sua mãe era uma pessoa maravilhosa. maravilhosa. E você me faz lembrar dela. Ela me pediu para te dar isso. Eu vou dar um passeio enquanto você lê. Você é o homem dos meus sonhos e o pai da nossa filha. Não esqueça isso. Acima de tudo, minha pequena, não fique triste por minha causa. Olhe para o céu e sorria. Sinta o sol em seu rosto e saiba que sou eu te aquecendo. Seja feliz, filha. Que Deus esteja com você até nos encontrarmos novamente. Eu te amo com todo o meu coração. Mamãe. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto